Hoje no Cidadania vamos destacar o tema bullying nas escolas e o projeto educar sem discriminar. Porque esse projeto está abrindo espaço para discussão de temas nas escolas públicas de todas as coordenadorias regionais de educação. O Cidadania está no ar ao vivo para todo o Rio Grande do Sul e sejam todos muito bem-vindos, todos muito bem-vindos aqui a nossa edição diária. Nós estamos recebendo hoje o coordenador estadual do Comitê Comunitário de Prevenção de Violência nas Escolas da SEDUC e da Secretaria de Educação, Alejandro Relvez. E o coordenador estadual da Diversidade Sexual da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, Fábulo Nascimento da Rosa. A gente ressalta aqui no começo do programa, você pode participar, participe, interaja aqui do programa através da nossa página no Facebook. facebook.com.br, cidadania.tv, vá lá, curta a nossa página, dê sugestões de assuntos, participe aqui com os nossos convidados também. Boa noite, bem-vindos. Boa noite. Como é que começou esse projeto? Duas secretarias se uniram com uma... Será que a gente sabe que o bullying hoje é um problema muito sério, especialmente nas escolas, mas como foi o projeto visando que séries? Bom, primeiro, o governo do Estado tem uma orientação para as políticas públicas, que é a transversalidade. Ou seja, que quanto mais secretarias elas se unam, no sentido de abordarem os diversos aspectos e dimensões que um problema apresenta, então certamente tem uma maior eficácia. Foi o que ocorreu, porque de alguma forma a Secretaria de Justiça estava participando com a gente já no Estado, o próprio Fábulo, com as temáticas específicas da diretoria dele, e então achávamos que a gente tinha que sistematizar melhor. Aí então fizemos uma portaria, ano passado ainda, 214, onde estabeleceu a responsabilização entre a Secretaria da Justiça e a Secretaria da Educação e o gabinete digital, e colocamos, escolhemos, esse tema é educar sem discriminar, onde seriam abordados os diversos aspectos que envolvem esse bullying. Como é que estão sendo levados esses encontros? Fábulo? Na verdade, o acolhimento tem sido muito interessante e essa conversa diretamente com os alunos e com os professores tem sido algo fantástico. Nós temos escutado experiência de alunos, casos reais de sofrimento, de violência, pelo qual esses alunos têm sofrido. Temos visto que, aquilo que nós já imaginávamos e todos nós já sabemos, que o bullying tem várias motivações, inúmeras motivações, seja ela por aparências físicas, por questões de localização geográfica onde se mora, por questões financeiras, enfim. Quase que tudo é um motivo para alguém ser vítima de preconceito, então, tendo em base essa questão do enfrentamento a essa violência, é que nós criamos Educar Sem Discriminar, conversando nas 30 coordenadorias regionais de educação. O que diferencia o bullying de hoje, que é aplicado hoje, que se chama bullying, que até importamos esse termo do inglês, para as brincadeiras de antigo, de adolescentes antigos, de apelidar, o que que diferencia? Porque muita gente fala, né, Edu? Eu sei. O que se apresenta hoje é que na questão do bullying tem três características que os educadores, especialmente, têm que ter presente. Uma, há uma relação assimétrica de subordinação e de agressão permanente entre pares. Então, por exemplo, entre professores também temos bullying, porque há entre pares, né? Sim. E aí, no caso dos alunos... Ambientes de trabalho, muitas vezes. Ambientes de trabalho, de convivência humana, na verdade, né? Bom, primeiro. Segundo, que em geral isso está associado a um tipo de desqualificação que eu faço no outro, como o próprio Fábio colocava. Ou pela cor, pela raça, né? Pela condição social, enfim, pelas questões da sexualidade, pelas aparências. Estou chegando de Pelotas agora e lá tive uma situação que teve muita repercussão de uma menina que, pela sua altura, porque estava óculos, porque era, enfim, mais fofa, etc. Ela sofreu tanto isso que a mãe foi na própria escola tirar satisfação porque a menina entrou em depressão e não queria ir mais à escola. Sim, causa um sofrimento muito grande. Exatamente. E aí, a questão que está sendo trabalhada na escola é para que os professores e as direções saibam identificar quando que essa relação assimétrica, desproporcional, está tendo um submetimento e a outra característica é dessa desqualificação fazer permanentemente, digamos, um objeto de, enfim, como é de agressão, que seria uma segunda, como é característica. Por exemplo, em Buenos Aires, só para dar uma coisa assim, sucinta, os alunos fizeram muitas, tinham muitas situações de violências internas e acabou que isso resultou numa grande briga, enfrentamento nas escolas. E os alunos colocaram nas paredes do colégio, nos muros do colégio, colocaram em espanhol, escúchenos, que seria nos escutem. Sim, a ação que realizou a direção da escola foi apagar com tinta preta esse aviso. Então, um pouco, através do convidado que é Fabrício Carpinejar, o que ele está dizendo é, ao invés de apagar isso, que haja uma escuta. Escutem mesmo. Escutem mesmo esse tipo de situações. Por exemplo, o caso do menino da região norte. Você está colocando ali, ó, imagens do evento de ontem, foi em Gravataí, não é? Exatamente. Isso. É, que o Fabrício Carpinejar, a gente não vai falar, ele é a pessoa que tem acompanhado vocês em quase todas as, quer dizer, houve dois encontros. Dois, mas são trinta. São trinta. Ele vai acompanhar todos. Todas as edições. E, na verdade, o Fabrício tem um livro, que é o livro Filhote de Cruz Credo, onde ele relata o bullying que ele sofreu por ele, pela questão dele ser feio, né? E ele diz com muito humor, junto para com os alunos, que ele agradece, inclusive, por ter nascido feio. Então, ele transforma o debate por um outro viés, né? Que é o viés um pouco do aluno não se deixar bater tanto pelaquela questão da violência que ele está sofrendo e rebater, não com violência, mas com inteligência. Porque ele sempre afirma que quem pratica o bullying, na verdade, não é inteligente, é muito burro. Então, qualquer resposta que a vítima venha a dar, o agressor acaba ficando um pouco mais, né? Sim, ele pode se evitar com violência também, muitas vezes. Há uma permanência. A ideia da continuidade disso caracteriza um terceiro aspecto, né? E o que a gente quer, nós secretarias, queremos? Esta aqui é a abertura do projeto Educação Discriminar, que ainda virão nas 30 coordenadorias e um projeto em 60 cidades durante o ano, onde vamos trabalhar junto com eles, por exemplo, o bullying homofóbico, que talvez o Fábulo possa explicar melhor. O outro é o bullying étnico-racial, porque as questões raciais de índio, de negro, enfim, né? Elas estão muito presentes na convivência e o outro é as próprias questões de como gerenciar essas situações. Que aí são em 60 cidades, com psiquiatra, que vão trabalhar, então, as questões pedagógicas. De que maneira a escola pode identificar e trabalhar na perspectiva da cultura da paz. Quer dizer, como superar e nós relacionarmos minimamente com respeito, nos valorizar como gente. É verdade. Porque daí também estamos trabalhando com cidadãos, com pequenos cidadãos, ou jovens cidadãos, né? E que vão no futuro também fazer valer muitas das coisas, né? Fábulo, eu acho que tu poderias falar também da tua experiência do que tu tens levado, né? Exato. A gente procura enfatizar muito para os alunos, porque a gente também contribui, não é só o Fabrício que faz a palestra, mas o grupo todo que vai também intervém, é que há casos de bullying que vão até a questão da brincadeira, né? Que também, a gente também não, aquela velha história, não vamos também levar a vida tão séria. Mas tem casos que extrapolam a simples brincadeira, como tu falaste que antigamente sempre foi muito levado na brincadeira. Não tem casos... Quer dizer, não sei, acho que tinha um sofrimento. Um sofrimento sempre teve, mas na verdade... Que hoje parece que passou de uma violência, eu não sei, é uma impressão não. Então, hoje nós temos casos de pessoas que, ou por um lado, são vítimas de violência, né? São espancadas por conta da sua orientação sexual, por conta da sua cor da pele, enfim. E tem pessoas que são... ou as próprias vítimas também, né? Se auto, né? Machucam, como se diz, tiram a própria vida e vivem no isolamento e no sofrimento e não retornam para a escola. Então, aquilo que o Alejandro dizia, o professor, enfim, toda a escola tem que saber identificar o que está acontecendo e quando passa de uma simples brincadeira, né? Quando a coisa é mais séria, quando há vítimas, quando há violência e quando há um quadro em que aquele cidadão, aquela cidadã... Porque a pessoa... eu digo para os alunos, eu não vou voltar para um lugar onde todo dia eu sou vítima de chacota, de brincadeira, ou que eu não tenho amigos para sentar comigo, para fazer trabalho da escola, ou que coloco a minha cabeça na privada. Então, não é fácil, né? A gente se colocando do outro lado, tu percebe que isso é muito mais do que uma brincadeira e um tema ser debatido por cima. Tem que ir mais a fundo. E muitas vezes reforçando estereótipos que não são nada agradáveis, especialmente numa fase em que a personalidade está se formando, está se afirmando, né? A orientação sexual como... Exatamente. Os casos de homofobia, nós recebemos denúncia de que a cada dois dias no Rio Grande do Sul, uma pessoa é vítima de homofobia. Eu acredito que os números são muito maiores. Esses são os números de denúncia que a gente recebe pelo Disque Direitos Humanos, que é o Disque 100. E a grande maioria acontece dentro da sala de aula. Aí eu sempre digo, bom, então quer dizer que as nossas escolas são lugares preconceituosos? Não. A nossa sociedade é preconceituosa e acaba estourando na escola porque é o local onde os adolescentes acabam se encontrando, né? Em sua grande maioria, então acaba estourando, como a gente diz, essa espinha acaba estourando nesse lugar. Mas não, qualquer caso de violência pode acontecer na padaria, na rua, na praça, enfim. Não está restrito à escola. Mas, dos seres humanos, como tu mesmo falaste, né? Quando tem grupos, né? É, porque a gente... E que seres que vocês privilegiam, assim, ou que pode, que participa do projeto? Neste projeto, basicamente, está indo o ensino médio, por conta dos trabalhos que estão acontecendo, sétima e oitava, mas, e também o ensino fundamental e médio. Mas os levantamentos que estão, enfim, as pesquisas, estão nos apresentando que o grande número, enfim, a prática, mais assim, de bullying, começa aí pela quinta série do ensino fundamental. Nossa. A preocupação da questão, claro, das temáticas que ele traz, mas para a escola, no sentido que a escola, como lugar de educar-se, eduque para a relação, considerando a diferença, respeitando a diferença e desenvolver a tolerância. Porque se a escola é um espaço não apenas de aprendizado de conteúdos, mas hoje, pelas leis, basicamente, é de educação dos sujeitos. Então, o investimento das secretarias está muito nessa perspectiva, de desenvolver agora vários, como é, outros três projetos, aonde isso vai ser, como é apresentado, do ponto de vista, elaborar formas pedagógicas, identificação e como é de, enfim, enfrentamento e superação disso. São professores e alunos que participam das palestras. Exatamente. Só retomando o que tu me falava sobre a questão da orientação sexual, nós tivemos um caso que aconteceu há uma semana, aproximadamente, de uma travesti, né, que estava na Bento Gonçalves, aqui em Porto Alegre, e ela foi espancada por dois cidadãos, né, simplesmente por estar na rua. Então, tipo, tem pessoas que se sentem apenas incomodadas, e por se sentirem incomodadas com o outro ser humano, acham com o direito de tirar a vida e agredir. Então, essa travesti está com politraumatismo craniano no hospital, né, e estava com todo o seu salário na carteira, com o seu celular, então não foi um roubo, não foi vítima de assalto, na verdade. Foi por uma questão daquilo que nós chamamos que é de intolerância, e que é um crime de ódio e intolerância. Bom, eu não aceito aquele grupo e quero exterminá-lo, e ainda, além de exterminá-lo, ainda quero deixar no corpo a marca de que eu não suporto, não o tolero. Então, é um pouco esse trabalho que a gente faz nas escolas, no sentido de dizer, bom, aceitar é uma coisa pessoal, aceitar é de cada um, agora respeitar é um dever de todos, e a escola tem esse papel fundamental, né, de disseminar uma cultura de paz e não a violência. Já falamos mais sobre o projeto, temos muito mais a falar, mas agora é hora da gente fazer o nosso intervalo, fazemos um brevíssimo intervalo, você acompanha um pouco da nossa programação aqui da TV, mas a gente já volta. Música